A gente traz pra você um resumo de notícias que acontecem no Brasil e no mundo e chamam a atenção. E hoje, três destaques pra você, pra você se impressionar. Pra você que está aqui conosco no nosso programa NPTV Notícias, todos os dias, hein? Às 21 horas, notícias de Santo Antônio da Polatina, onde fica a base da NPTV, aqui nos estúdios da NPTV, onde a gente faz aqui o programa NPTV Notícias pra você, tá bom? Notícias, Santo Antônio da Polatina, Norte, Pioneiro, Brasil e Mundo. Sempre em destaque pra você aqui na tela do nosso programa. Acompanhe o Giro de Notícias a partir de agora. Veja aí. A mulher de 53 anos que morreu após ser atacada por seis cães da raça Pitbull, foi velada com caixão fechado e enterrada nesta quinta-feira, dia 22, em Birigui, no interior de São Paulo. Parentes e amigos de Marli e Donegá acompanharam a cerimônia, que durou pouco tempo por conta da pandemia da Covid-19. De acordo com o tio da vítima, a família toda está apavorada após saber como a morte ocorreu. O caso foi registrado na noite de quarta-feira, dia 21. Segundo a polícia civil, Marli, o namorado dela, que é caseiro da chácara onde moram os animais, e um colega de trabalho saíram para ir a um restaurante e soltaram os cachorros no local. Em seguida, o casal retornou para a chácara. Quando houve o ataque, o homem tentou impedir que Marli fosse ferida pelos cães, mas também foi mordido e sofreu diversos ferimentos. Apesar de ferido, ele conseguiu fugir para dentro do imóvel e pediu ajuda antes de ficar desacordado. Já Marli não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local. O namorado da vítima foi levado ao pronto-socorro municipal com diversos ferimentos e continua internado na Santa Casa. O caso foi registrado pela filha da vítima como morte suspeita e será investigado pela polícia civil. Os animais foram contidos por outras pessoas que estavam na chácara.